A proposta do TJMT em trilhar no mundo digital tem trazido muitos benefícios para o cidadão. O CliqueJude MT é um bom exemplo disso. O aplicativo vem trazer facilidade para o cidadão na consulta dos seus processos, na consulta de pauta, no acesso também a peças processuais com a consulta pelo QR Code. Especificamente nessa funcionalidade da consulta por QR Code. E ela tem tido um uso crescente também, evitando imprimir a peça inicial nas citações que o judiciário faz dentro de um processo eletrônico. Em três meses de funcionamento, o CliqueJude MT já teve mais de 40 mil acessos. São quase 15 mil usuários utilizando a ferramenta. Lembrando que o CliqueJude MT é um web app, ou seja, não precisa ser baixado como um aplicativo convencional. Mais praticidade ainda, não é? Eu estava no interior de Mato Grosso, um cliente me ligou e falou Doutora, como é que está o meu processo? Eu entrei pelo aplicativo e através do aplicativo eu consegui ter todas as informações, os andamentos do processo e passar essa informação para o meu cliente sem precisar estar aqui na capital. O judiciário tem trabalhado para facilitar a vida dos advogados. Então, se está de parabéns, eu utilizo o aplicativo e recomendo.